Então, boa tarde a todas e a todos. Estamos hoje iniciando a terceira sessão do Colóquio CTS 2022, e o tema que nos ocupa hoje é interdisciplinaridade, ciência e tecnologia. Nossos convidados de hoje são o professor Paulo Nuno Vicente, da Universidade Nova de Lisboa, e a professora Regina Macedo Dantas, da Universidade Federal do Rio Grande, perdão, do Rio de Janeiro. Nós temos, ademais, hoje a oportunidade de juntar as aulas inaugurais de dois programas de pós-graduação da Universidade Federal do Paraná, o programa de pós-graduação em políticas públicas e o programa de pós-graduação em gestão da informação. Portanto, eu vou agora apresentar brevemente os nossos conferencistas e, em seguida, vou passar a palavra para os coordenadores dos respectivos programas para fazer uma breve introdução e as boas-vindas. Aproveito a dar eu mesma as boas-vindas para as novas pós-graduandas, os novos pós-graduandos dos dois programas, e desejar sucesso nessa caminhada de mestrado e doutorado que vocês estão iniciando agora. Bem, então, nós temos hoje uma conversa com a professora Regina Macedo Dantas, que é professora do programa de pós-graduação em História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também historiadora do Museu Nacional. A Regina é formada em História e tem um doutorado em Histórias das Ciências e das Técnicas e Epistemologias pela mesma Universidade Federal do Rio de Janeiro, e eu não vou detalhar aqui as publicações dos nossos panelistas, mas vocês podem verificar no látice da Regina uma série de publicações em artigos, em capítulos sobre interdisciplinaridade, sobre humanidades digitais, sobre os desafios da pós-graduação, a avaliação da pós-graduação e também, claro, várias produções que têm a ver com sua atuação nos museus, os museus, a ciência e os museus, e diversas temáticas em torno da história das ciências e das tecnologias. Agradeço, então, muito à Regina por participar em nossa conversa de hoje. O professor Paulo Nuno Vicente é professor do Departamento de Ciências da Comunicação da Universidade Nova de Lisboa. Ele tem um doutorado em mídias digitais com especialização em jornalismo pela mesma Universidade Nova e atualmente é coordenador do mestrado do mestrado em novos mídias e práticas web e do doutorado interuniversitário em mídias digitais, também na Universidade Nova de Lisboa. Assim como a Regina, o Paulo tem um interessante conjunto de publicações que vocês poderão visitar no CV Paralelo ao Nosso Lattes, que em Portugal é o Ciência Vitae, e as publicações do Paulo, versão sobre temáticas como imaginários sociotécnicos, comunicação científica para inclusão social, vários trabalhos sobre inovação digital na educação superior e questões como literatura e lusofonia, cinema em português e outras questões. Vocês já poderão ter percebido que ambos professores têm uma trajetória formativa e de pesquisa amplamente interdisciplinar, o que naturalmente os qualifica para este debate que vamos ter hoje, um debate essencial nos estudos sociais da ciência e da tecnologia. Bem, vou passar, então, agradecendo novamente a Regina e ao Paulo por estarem aqui conosco hoje. Vou passar a palavra para os coordenadores, vou dar inicialmente a palavra para o professor Glauco Gomes de Menezes, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação, e, em seguida, o professor Walter Schima, coordenador do Programa em Políticas Públicas. Professor Glauco, a palavra é sua. Obrigado, professora. Bom, boa tarde, professor Walter Schima, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da Universidade Federal do Paraná, professor Tiago Brandão, da Universidade Nova de Lisboa, em nome de quem eu cumprimento todos os membros da comissão organizadora, uma boa tarde muito especial aos palestrantes de hoje, professora Regina Macedo Dantas, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e professor Paulo Nunes Vicente, da Universidade Nova de Lisboa, e a moderadora dos trabalhos desta tarde, professora Noela Invernize, da Universidade Federal do Paraná. Vicentes da Pós-Graduação, demais docentes e técnicos, senhoras e senhores, boa tarde. É com muita alegria que realizamos o segundo do Colóquio Internacional em Ciência, Tecnologia e Sociedade, uma ação interinstitucional que envolve programas de pós-graduação e centros de pesquisa da Universidade Federal do Paraná, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, do Instituto Federal do Paraná, da Unicamp e da Universidade Nova de Lisboa. Destaco ainda que este colóquio se caracteriza como a aula magna no Programa de Pós-Graduação e Gestão da Informação da Universidade Federal do Paraná e dá início aos trabalhos do calendário do ano letivo de 2022. Discutirmos sobre a interdisciplinaridade na perspectiva da ciência e da tecnologia é condição fundamental para que possamos, como pesquisadores e pesquisadoras, refletirmos de forma crítica acerca da natureza transversal de nossas pesquisas, de modo a permitir ao conhecimento científico ultrapassar os limites impostos pelas barreiras disciplinares. Assim, tenho a certeza de que as discussões e reflexões ocorridas na tarde de hoje serão de fundamental importância para aprofundarmos os diálogos da área interdisciplinar e fortalecermos as interconexões da nossa área. Por fim, eu gostaria de enaltecer as parcerias celebradas neste colóquio e agradecer de forma especial à comissão organizadora e a todos os envolvidos que, apesar das diversas atividades e atribuições que já desenvolvem suas instituições, não mediram esforços para que pudéssemos estar reunidos na tarde de hoje. Desejo a todas, todos e todes, uma produtiva tarde de trabalho e, especialmente, aos nossos pós-graduandos, muito sucesso nesta nova etapa acadêmica de suas vidas. Obrigado. Obrigada, professor Glauco. Chamo, então, agora o professor Walter Schima. Boa tarde a todos. Boa tarde, Noela, colega nossa, professora do programa. Boa tarde, Glauco, também colega de setor do Programa de Gestão da Informação. E boa tarde também, Thiago, professor Paulo e professora Regina e demais participantes aqui do nosso trabalho da tarde. Também bastante satisfatório para nós que estejamos realizando esse evento em que, do ponto de vista da integração da pós, é bastante frutífero. Dois programas, Gestão da Informação e 4P, Políticas Públicas, que são os dois únicos programas da área interdisciplinar na CAPES da UFPR. Creio também que, junto com o PPGTE, do Instituto da Universidade Tecnológica, somos os três programas interdisciplinares do Paraná na CAPES. O que significa algo bastante importante, que tem a ver com o nosso tema de hoje, que é a interdisciplinaridade. Estamos sempre falando da importância da interdisciplinaridade, mas, na verdade, somos todos formados disciplinarmente e buscamos a interdisciplinaridade, mas a formação interdisciplinar é sempre uma discussão. Então, vai ser ultra importante escutar o professor Paulo, a professora Regina, sobre esse assunto, que é inesgotável e, portanto, muito produtivo. Aproveito, então, já para ressaltar a importância do tema para os nossos alunos, no sentido de que é uma discussão que, vamos dizer, é infindável, mas que tem a ver com a perspectiva do que eles precisam buscar. Ou seja, a minha formação é interdisciplinar, mas eu sou advogado, mas eu sou economista, mas eu sou engenheiro. Quais os elementos que conformam esse processo interdisciplinar? Então, acho muito importante mais uma contribuição que nós vamos ter hoje. Então, muito obrigado aí, professor Paulo e professora Regina, pela participação e vai ser um prazer ouvi-los. Muito obrigado. Obrigada, professor Waterchima. Então, fechada esta parte da apresentação dos programas, das boas-vindas aos alunos e alunas, eu vou passar a palavra, primeiramente, ao professor Paulo, na ordem que estávamos no programa, e cada um dos participantes vai ter 30 minutos para fazer sua exposição, e no final das duas exposições faremos a discussão. Então, as pessoas já podem ir colocando suas perguntas no chat, que depois a gente vai recolher e passar para os palestrantes. Então, professor Paulo, sem mais delongas, a palavra é sua. Muito obrigado, Noela. E obrigado, antes de mais, gostaria de interessar, analogicamente, os agradecimentos à comissão organizadora deste Colóquio Ciência, Tecnologia e Sociedade, como terão já percebido. Eu irei adicionar aqui o campo das artes também, mas gostaria de agradecer não apenas o convite, enquanto formalidade, mas, de facto, enquanto contributo público que esta comissão, este evento, este colóquio, tem vindo a dar, e que, particularmente, eu diria, nos últimos dois anos, todos nós sabemos o que é que têm sido as nossas vidas durante a pandemia, e agora, mais recentemente, com o regresso de conflitos armados, que julgaríamos, talvez alguns de nós julgariam, que talvez fosse um fenómeno do passado, e, portanto, eu penso que tudo isso acentua a importância do debate público informado, particularmente do campo científico, um debate factual, democrático, e, como não poderia deixar de ser, inter e transdisciplinar. Não poderia também deixar de personalizar estes agradecimentos aos organizadores do evento, e aqui vou tentar sintetizar no meu colega, digamos, Tiago Brandão, digamos, o convite, mas sei que os organizadores são seis, e, portanto, mas para não estar a ser demasiado exaustivo, gostaria, de facto, de agradecer esta oportunidade, e fico particularmente, enfim, ao dispor de todos, mas particularmente feliz por saber que estão nesta sessão, ou que estarão os pós-graduandos, se quisermos, os mestrandos e doutorandos nestas áreas, e ficarei disponível para, espero que o meu contributo seja, de alguma forma, válido, para, também, para esses próprios, para quem está agora a começar uma pós-graduação, um mestrado, e um doutorado. E tudo isto, sem mais delongas, e porque temos o tempo bem delimitado, avançarei, então, para a minha apresentação. Eu vou começar como, como, há pouco referia, a minha apresentação procura articular arte, ciência e tecnologia, e daria, então, início aqui à projeção dos slides, assim que possível. Como eu dizia, a minha apresentação será focada num estudo exploratório que realizei no contexto europeu, e, portanto, vou já dizer que não procurei nesse estudo, e não procuro, digamos, que ele seja, logicamente, ou automaticamente, significativo ou representativo de outros contextos sociais, e políticos, e culturais, e, portanto, sei que estou a falar para uma grande audiência no Brasil, mas o estudo que aqui apresento é um estudo exploratório realizado no contexto europeu, e, portanto, é um bocadinho esse ponto de partida. Em todo o caso, como vamos ver, o estudo, de alguma forma, centra-se nos desafios para a inter- e a transdisciplinaridade, e vamos já ver um bocadinho o que é que isso é. Eu não poderia deixar de começar de trazer também a arte para este diálogo, esta integração entre as ciências, a tecnologia, as ciências sociais e as ciências ditas naturais, e trago, digamos, esta interpolação inicial com base numa artista visual britânica chamada Susan Alvord, que tem vários tipos de trabalhos, mas eu trouxe este particular, esta série do Cogito Ergo Sum, enfim, que muitos de vocês reconhecerão automaticamente do Penso Logo Existo, da lógica cartesiana. Eu trago este exemplo porque ela trabalhou nesta série Cogito Ergo Sum, sempre com base em imagens científicas, e vocês aqui o que veem logicamente na imagem é, digamos, uma imagem de um exame cerebral, e eu achei que seria interessante de alguma forma começar por este projeto, não apenas pelo facto da Susan Alvord também ser docente no mestrado de Arte e Ciência na Universidade de Artes de Londres, mas porque considero que este projeto dela, esta série de trabalhos dela, de alguma forma é um projeto interroga e interroga-nos sobre a materialidade da ciência e da técnica ou da tecnologia, ao mesmo tempo que articula e que nos permite, como podem ler, esta é diretamente essa situação, é tirada do catálogo dessa exposição, portanto, em que ela se inquieta no que nos faz de alguma forma do que constrói a nossa existência humana e no caso dela que tem muito trabalho em torno da mente humana e do cérebro, da noção de consciência e este trabalho em particular que estamos aqui a ver, de alguma forma ilustra bem esse caminho porque nos permite logicamente diferenciar logicamente cérebro e mente o que para aqui nos serve particularmente para algumas reflexões em torno da materialidade ou das materialidades e das imaterialidades da nossa própria existência e também da atividade científica. Isso quer dizer que nós podemos olhar para aquelas imagens que eu aqui mostrava logicamente de múltiplas perspetivas já que os nossos colegas coordenadores das pós-graduações referiam digamos aqui esta perspetiva sempre que acontece ou que acontece muito frequentemente nos programas de ensino superior de organização das disciplinas científicas e portanto nós podemos olhar e geralmente é esse o efeito de uma forma compartimentada com múltiplas perspetivas epistemológicas para o mesmo objeto ou fenómeno e ele acabando sendo fragmentado nessa soma de abordagens. Trago também a arte para ilustrar que ao contrário do que se poderia eventualmente ou do que se poderá pensar quando eu estou aqui a falar de integração de colaboração e de inter e de trans disciplinaridade entre arte ciência e tecnologia não estamos apenas a falar sobre arte num sentido de contemplação ou de fruição estética mas de facto com propósitos para a investigação e eu não querendo neste arranque da apresentação ser muito exaustivo mas trago dois exemplos são ambos do investigador Mark Temple da Universidade Australiana só para vos dar dois exemplos muito recentes que cada um de nós seguramente se pode relacionar em que nós vemos a integração ou a utilização de metodologias tradicionalmente pertencentes ao domínio das artes aplicadas às ciências um deles o que vem ali à esquerda é a aplicação das técnicas chamadas de sonificação logicamente muito associadas ao áudio digital e às técnicas de MIDI para quem está familiarizado e aqui o que Mark Temple fez e faz nestes dois um sobre a mutação genética e no estudo de inspeção de mutações dos genes e o outro mais recentemente que já terão reconhecido ali o SARS-CoV-2 responsável pela doença Covid-19 e a abordagem do Mark Temple foi a de transformar ou digamos de replicar a estrutura e as metodologias tridimensionais que são aquelas a imagem tridimensional geralmente utilizada para inspecionar a dupla hélice por exemplo do ADN e ele converteu essa estrutura visual em linguagem MIDI geralmente utilizada na produção musical para criar uma metodologia de inspeção de mutações de genes baseada na sonificação e no sonho portanto isto na prática quer dizer que os investigadores destas áreas apenas como exemplo para além de poderem dispor de uma análise visual nestes dois campos passam também a dispor de uma ferramenta de análise auditiva e portanto ao serviço neste caso da medicina e da indústria farmacêutica também tudo isto dialoga um bocadinho agora avançaria para um texto enfim colocado em texto mas é um clássico desta área penso que é praticamente impossível ou inviável discutirmos particularmente o tema que eu aqui trago que é o chamado problema das duas culturas que foi efetivamente de alguma forma inaugurado pelo C.P. Snow numa conferência da Universidade de Cambridge em 1959 e depois transcrita para a versão em registro escrito nesta obra que eu aqui vos apresento e que é um trabalho que no meu entender é muitas vezes referenciado e referido inclusivamente em trabalhos como que se o C.P. Snow advogasse ou defendesse ou propusesse a existência de dois grupos de duas culturas que não dialogam entre si na verdade a minha leitura e de outras pessoas também não é essa eu penso que o trabalho do C.P. Snow essencialmente faz um diagnóstico do que era a vida intelectual nas sociedades europeias da final da década de 50 início de 60 no sentido de um diagnóstico reconhecendo que a sociedade europeia da época estava fraturada ou polarizada entre dois grupos que ele fez corresponder a dois tipos de cultura por um lado e utilizando a expressão dele em inglês literatos e portanto aqui mais associado obviamente a intelectuais da produção literária e podíamos chamar aqui ao campo artístico e de outro o campo científico o que ele efetivamente quis comunicar e como diria não é ele não faz digamos uma ao contrário do que é muitas vezes referido ele não faz essa proposta trata-se de facto de um diagnóstico e de alguma forma se pergunta porquê que isso acontece e porquê que estes dois grupos acabam por criar duas culturas duas culturas distintas com muito precário conhecimento entre eles eu achei que este que este texto do CIPES não esta conferência dialoga muito com o que nós estamos também a passar num momento europeu isto porque nós vemos muito recentemente nos últimos dois três anos uma ressurgência e como há pouco o colega referia eu diria a narrativa e a retórica da interdisciplinaridade é de facto muito frequente digamos sinto até alguma tentação provocatória em dizer que vai circulando um bocadinho como moda nas nossas instituições e eu já depois já lá chegarei mas no contexto do quadro europeu ela ressurgiu através desta iniciativa europeia em torno de uma nova Bauhaus europeia para quem estará ou para quem não esteja tão formalizado com o que foi a Bauhaus estamos a falar de um movimento e de uma escola de arte design arquitetura muito relacionada com muito associada aos primórdios do modernismo e fundada em 1919 e pronto achei interessante e acho interessante que a proposta da comissão europeia ou da união europeia seja neste momento uma espécie de futuro europeu em que temos que regressar ao passado quase 100 anos ou mais de 100 anos na verdade já não é como que achando que e foi o que me fez pensar que ao termos que recorrer novamente ao termo Bauhaus e àquela referência talvez estejamos famintos de novos referenciais e portanto achei curioso porque aquilo que se procura com esta iniciativa aliás como essa imagem também bem ilustre é precisamente transformar os locais de aprendizagem e portanto achei interessante que as artes seja uma vez ou a história da arte design e da arquitetura e também obviamente da pintura e por aí fora outras artes outras disciplinas artísticas sejam convocadas para esse para esse para esse contexto de construção do futuro avançando muito especificamente para para o estudo que eu aqui vos trago muito sumariamente e depois já agora avançando para o fim no diapositivo final e digamos coloquei a versão pré-publicação neste livro do capítulo que aqui vou apresentar e portanto se alguém tiver interessado logicamente em ler a versão escrita do que eu aqui apresentar que será necessariamente mais desenvolvido e mais articulado e mais referencial de alguma maneira poderá sempre proceder ao link que eu deixo no final da apresentação e logicamente podem sempre contactar-me e eu enviarei com todo o gosto do texto integral bom então avançando para o estudo que eu aqui apresento ele foca-se particularmente no ângulo da institucionalização da inter e da transdisciplinaridade e este este fator portanto é publicado neste volume que foi publicado muitíssimo recentemente penso que foi inclusivamente publicado na semana passada embora já esteja na editora há bastante tempo e como eu dizia há pouco este esta noção da inter o conceito de inter e transdisciplinaridade e muitos de vocês imagino eu e estou muito entusiasmado com depois o debate que poderá surgir porque creio que muitos de nós das nossas instituições sejam elas de que natureza for já essas instituições e o discurso dos responsáveis institucionais nos últimos anos tem vindo da nossa experiência aqui vindo a sublinhar sobretudo na retórica das políticas científicas a importância da inter e transdisciplinaridade é de facto que vai se tornando uma espécie de chapéu de chuva um lugar cada vez mais comum mas eu diria já também como uma segunda provocação que de facto é mais fácil falar do que fazer inter e transdisciplinaridade nas nossas instituições e foi na verdade ao perguntar-me porquê porque é que é mais fácil falar sobre a institucionalização da interdisciplinaridade e de transdisciplinaridade do que efetivamente institucionalizá-la materializá-la que me levou a este artigo este capítulo na prática é como verão uma espécie diria de recuperação de algumas das perguntas que o CPS já fazia e eu para endereçar essas duas perguntas ativo dois conceitos que não são meus mas são de outros autores digamos um é esta noção de espaços de vida digamos aos espaços vitais se quiserem epistémicos e portanto foi efetivamente um conceito quando estamos aqui a falar de espaços estamos literalmente a falar da organização espacial material dos espaços e dos locais que são criados ou que são adaptados ou que não existem efetivamente para a vida inter e transdisciplinar e portanto estamos a falar geralmente dos clássicos dos departamentos dos estúdios dos laboratórios e por aí fora e um segundo conceito que logicamente não poderíamos deixar de fora a noção de culturas epistémicas e aqui sim estamos a falar particularmente dos valores das práticas e dos artefatos também embora neste estúdio eu deixei de facto tenha deixado de fora os artefatos no sentido da produção que acontece aqui e como vão ver está de facto o trabalho foi mais o trabalho de investigação foi mais centrado nos valores e nas práticas destas comunidades convém um bocadinho explicar então qual que é a amostra não vos vou amassar muito com questões estatísticas mas é só para sabermos de facto termos aqui todos uma noção comum daquilo que eu estudei portanto o estudo que eu realizei é um estudo exploratório que eu me dizia há pouco que procurou estudar as instituições ou subestruturas ou projetos financiados pela União Europeia que explicitamente apresentem na sua missão e visão um objetivo de inter e de transdisciplinaridade eu procurei alguma abrangência europeia como vocês veem aqui enfim entre cientistas artistas tecnólogos e aqui por tecnólogos há vários perfis híbridos mas podem aqui podemos tentar aqui simplificar por geralmente pessoas ligadas às ciências da computação e às engenharias mas também incluir gestores de ciência e tecnologia portanto estão de alguma forma representados nesta amostra que não é representativa portanto não procurou essa representatividade e ainda assim são cobertos de 17 países europeus claro que há uma predominância como podem verificar na tabela uma predominância neste caso da Alemanha e da Suíça na amostra do ponto de vista dos participantes também verão isto é sempre importante referir que há uma predominância do sexo feminino e também a média de idades dos participantes neste questionário e é importante referir que este estudo exploratório foi baseado em questionário online em que eu perguntava e isso pareceu-me importante e também me parece neste momento importante destacar porque haveria a hipótese dos participantes não avançarem no questionário porque aquilo que eu procurava era que os participantes no estudo tivessem anterior efetiva experiência pessoal em inter ou transdisciplinar portanto eu não procurava uma opinião procurava efetivamente já um conhecimento baseado na experiência direta dos participantes foi isso que tentámos aqui obter e portanto houve 61 participantes neste estudo e avanço rapidamente para alguns dos principais resultados que depois obviamente poderemos e teremos muito gosto em discutir convosco bom o primeiro digamos é esta sim é explicitamente uma espécie de atualização da pergunta do CIP se não aquilo que eu procurei saber inquirindo estes 61 participantes foi saber se eles próprios consideram ou consideravam à altura da participação no estudo que artistas e cientistas pertencem a duas culturas diferentes e nós aqui para abreviar vemos que há alguma partição claro que como podemos ver é maioritário o entendimento de que de facto pertencem mas não é tão expressivo como alguns dos outros números que vamos aqui mostrar e portanto persiste efetivamente nestes contextos que eu estudei a perspectiva de que cientistas e artistas portanto eu aqui somaria cientistas tecnólogos engenharia e portanto e os artistas pertencem a duas culturas epistémicas distintas achei muito mais interessante e penso que isto pode tornar o nosso debate muito mais quente espero eu as percepções que estes participantes têm sobre o impacto da especialização ou até da micro especialização nesse reforço das duas culturas e aí sim os números começam a ser esmagadores porque 85 digamos um conjunto de 85% dos participantes consideraram de facto que um percurso e aqui falamos particularmente da formação superior de ensino superior que a especialização reforça essa divisão cultural entre as artes ciência e tecnologia um terceiro um terceiro e não deixa de ser provocatório intencionalmente mas é uma provocação diria eu baseada nos fatos o impacto dos digamos da forma de gestão assente em departamentos ou até se quisermos da departamentalização do conhecimento académico e portanto uma vez mais também os participantes consideram de uma forma bastante expressiva portanto 82% dos participantes consideram que a organização do espaço académico em departamentos disciplinares reforça a divisão cultural entre artes de ciências e tecnologia o que me levou um bocadinho a regressar à Susan Alford porque estabeleci aqui algum digamos algum paralismo alguma analogia possível entre a arrumação daquelas que tradicionalmente são entendidas como sendo as regiões cerebrais mas também e portanto a forma como nós regionalizamos nas nossas instituições de conhecimento e de produção de conhecimento como regionalizamos determinadas áreas disciplinas nós o que vemos nesta imagem superior é uma imagem típica diria eu em que cada cor corresponde a uma área científica e nós vemos que não existem naquele mapa os interstícios de que estamos aqui hoje já a procurar e a debater são zonas basta olhar ali um bocadinho para cima a zona do verde não dialoga com a zona amarela e portanto esta cultura de departamentalização foi entendida é entendida pelos participantes no estudo que conduzi como reforçando esta divisão esta divisão cultural entre arte ciência e tecnologia por oposição e é muito interessante não é surpreendente diria eu para muitos de nós que exista de facto o reconhecimento neste caso esmagador de que as soluções adequadas aos desafios sociais que hoje enfrentamos e eu linkava alguns como as alterações climáticas as migrações mas claramente poderíamos hoje já falar também das crises pandémicas poderíamos eventualmente também falar do regresso digamos de algum expansionismo militar dos participantes efetivamente e de uma forma bastante expressiva reconhecem que soluções adequadas aos desafios contemporâneos apenas podem ser convenientemente desenvolvidas através da integração entre abordagens artísticas científicas e tecnológicas e portanto eu coloquei ali à esquerda para quem possa não estar tão familiarizado são os desafios de desenvolvimento das Nações Unidas e portanto é um bocadinho essa agenda que está aqui em causa eu para este enfim calculo que o meu tempo esteja também a chegar próximo do fim isso ficou um bocadinho desformatado aqui no programa mas esta noção enfim que é um bocadinho um abrir de um debate de um diálogo não é digamos uma proposta fechada mas que no momento em que nós vemos de facto nas instituições europeias mas não só de facto esta proposta de uma acentuação da inter e de transdisciplinaridade essa acentuação convive com aquilo que podemos chamar a real política das instituições e isso quer dizer que voltando ao início com base nos dados que eu recolhi e que aqui partilhei e uma vez mais assentes no contexto europeu e portanto sem nenhum tipo de seria inclusivamente muito interessante e aqui deixo-se ao convite ou à sugestão para quem se quiser juntar seria muito interessante replicar este estudo este questionário que eu desenvolvi num contexto sul-americano ibero-americano e norte-americano e asiático e portanto seria muito interessante e portanto quem tiver interesse ficou a dispor e esta noção que dizia eu da literacia para a transdisciplinaridade inclusive estava há pouco a lembrar-me que no MIT Media Lab é inclusivamente um dos conceitos que eles mais digamos advogam enfim e também torna um objeto de marketing é inclusivamente a noção da antidisciplinaridade no sentido de trabalhar baseado em problemas e não em disciplinas eu quando aqui falo nesta literacia para a transdisciplinaridade é um bocadinho uma espécie de advocacia se quiserem em que muitos de nós e a Noela já referia isso é o meu caso explicitamente e será que seguramente o caso de muitos de nós aqui hoje nesta sala virtual em que o nosso próprio percurso a nossa própria formação é fundamentalmente ou essencialmente híbrida e portanto isso quer dizer que muito dificilmente acomodável contentores de departamentalização e portanto quando eu aqui refiro a esta noção de uma literacia para a transdisciplinaridade isto já acontece em algumas instituições também de financiamento à ciência a criação de painéis e de departamentos e de grupos de trabalho de task forces genuinamente inter e transdisciplinares porque de facto há aqui algo para além obviamente da vantagem do ponto de vista daquilo que nós podemos entender como um valor acrescentado um momento eureca de descoberta disruptiva o que quer que seja há também aqui o risco se nós pensarmos ao nível micro ou seja ao nível dos indivíduos que somos nós que fazemos as instituições há de facto aqui algum risco de aqueles que de nós têm de facto uma natureza híbrida inter e transdisciplinares transdisciplinares podemos ficar um bocadinho perdidos nas zonas cinzentas nas zonas de fronteira em que os departamentos não dialogam e portanto um bocadinho empardados na zona de ninguém e com isto terminaria a apresentação agradecendo uma vez mais eu como dizia há pouco quem tiver interesse no capítulo enfim pode naturalmente escrever e deixo também ele está acessível a versão pré-publicação está aberta neste link portanto que depois poderei partilhar e uma vez mais agradeço à comissão organizadora o convite e ficaria por aqui Noela muito obrigado muito obrigada professor Paulo seu tempo foi perfeito né e a sua apresentação sumamente interessante né nos deixa vários desafios particularmente né nessa tensão entre um querer né e um modismo né que a gente vem ouvindo há bastante tempo em relação a transdisciplinaridade interdisciplinaridade e outras enfim formas de diálogos entre disciplinas e uma série de obstáculos materiais né que acabam impedindo a sua a sua realização né e no meio disso nós que temos um perfil interdisciplinar nessa zona 50 eu me identifiquei muito eu às vezes falo de eletron livre né mas gostei muito da sua imagem bom vamos guardar as perguntas para o professor para o final da conversação e vamos passar agora a professora Regina né que vai fazer a segunda apresentação Regina obrigada por estar aqui conosco e a palavra é sua eu vou marcar lá no chat privado quando faltarem cinco minutos ok obrigada Noela eu agradeço a comissão científica a comissão organizadora eu queria logo colocar a apresentação porque eu quero aproveitar essa oportunidade com os alunos das áreas que estão aqui eu tenho uma formação interdisciplinar e é interessante isso aproveitar a oportunidade de mostrar o caso do Museu Nacional uma instituição do da UFRJ mas que ela foi toda a história dela passa por Portugal e aqui eu vou falar sobre extensão universitária a própria história do Museu Nacional mas no meio com peças que não existem mais por conta do incêndio que vocês sabem que aconteceu em setembro de 2018 eu vou aproveitar o carnaval para me ajudar a passar isso tudo dessa minha narrativa e ao final mostrar então para vocês essa popularização das ciências então vou destacar aqui e já pode eu vou começar aqui passando que as ciências elas estão no plural são ciências ciências naturais ciências sociais misturar o que nós chamamos de humanidades enfim para misturar todas as áreas incluindo as ciências naturais eu vou falar aqui do século XIX é um exemplo que eu vou dar eu trago para vocês um exemplo de um trabalho realizado sobre o século XIX mas que tem uma visão da interseminaridade eu quero mostrar esse exemplo eu quero falar disso para vocês e depois nós podemos conversar esse é o Passo São Cristóvão foi o palácio que pegou fogo o Museu Nacional e ele tem toda uma separação de um desenvolvimento arquitetônico eu precisei da arquitetura para poder entender o período de Dom João VI a parte em azul Dom Pedro I os nossos primeiros no caso o rei depois o imperador depois o Dom Pedro II no vermelho é para que vocês vejam a relevância de se levantar essa história mas utilizando diferentes áreas do conhecimento e o que mais me ajudou foi exatamente as artes foi também a questão da cultura envolvidíssimo com aí sim as técnicas e toda uma tecnologia para mostrar esses aparatos todos aqui para apresentar esse trabalho olha que interessante é uma exposição que fala da história do Museu Nacional e ela é muito mais rica me facilita mostrar as diferentes áreas de conhecimento que estão dentro dessa instituição e que no final vocês vão ficar assim nossa que mistura mas o quanto isso deu certo o quanto uma unidade da UFRJ da UFRJ pode mostrar isso com ambientes específicos que falam sobre a história da instituição e aí não tínhamos como colocar algumas fantasias para mostrar todo esse material aqui eu estou falando de dentro do passo de São Cristóvão esse passo que não existe mais internamente por conta do incêndio mas ele existe do lado de fora por conta da força dos escravizados que construíram o palácio e a arquitetura me mostrou isso tem vários pavimentos eu só destaquei alguns que mostram assim desenhos que registram os espaços como sala da direção mas na verdade era o espaço dos imperadores esse espaço aqui no terceiro pavimento mas fala de música eu tive que também ver a questão da música a área da biblioteconomia foi aqui enfatizada com as ex-libres dos imperadores também em espaços dentro da casa nada disso mais existe por conta do incêndio só um detalhe para vocês imagens do que eram espaços o que foram o que estavam no museu nacional antes do incêndio mas aqui essa análise de prospecção análise de literatura que é o espaço que o Dom Pedro II segundo imperador de longa duração do Brasil ele utilizava esse espaço para fazer traduções e aí foi aí que as exposições que as fantasias começaram a me ajudar nas exposições fantasias que mostravam os acervos do museu nacional dentro da casa e aí nas legendas das fantasias elas me ajudavam a mostrar os objetos da casa que é a cultura inca nos acervos da exposição e outros objetos que também não existem mais em outros espaços do museu eu estou mostrando isso de uma maneira completamente misturada que é a exposição do museu dentro desse palácio que eu estou contando a história dele na verdade é assim ficou aleatória exatamente para você colocar os olhos naquilo que você tem interesse e aí para falar do gabinete de química o gabinete química de Dom Pedro II dentro da casa que é já no atual museu nacional ficou sendo um laboratório também nós identificamos objetos que não existem mais que registram a química então tivemos que entrar em contato com professores pesquisadores da área de química para nos ajudar a identificar e com a física de que maneira interagir com a física com essa imagem aqui antiga identificamos o observatório astronômico de Dom Pedro II e os objetos lembrando que não existem mais o relógio de sol o canhão do meio dia que nos ajudou a entender um pouco a história o funcionamento do observatório astronômico e continuando falando dos espaços e alguns espaços nós não conseguimos uma fantasia no caso esse espaço que está aqui que é o Jardim das Princesas as fantasias ficaram dentro do palácio para poder mostrar a parte de fora do Jardim das Princesas que é essa essa fantasia de princesa para mostrar a beleza que existia mas que ainda existe que o fogo não pegou nessa área externa do Museu Nacional e mostrar não só essa riqueza de as artes mostrar o mosaico que ele foi levado ao Museu Nacional desculpa ao Brasil por meio da Imperatriz Tereza Cristina esposa de Dom Pedro II vejam as áreas do conhecimento se misturando e o Dom Pedro II dentro desse palácio que é o Museu Nacional antes do incêndio era um total de quatro salas que tinham diferentes áreas do conhecimento como a egiptologia a parte etnográfica Torá indígenas das nações das tribos indígenas brasileiras cerâmicas da América Latina material aqui é uma banqueta do Líbano minerais minerais na época do século XIX é mineralogia agora é geologia a botânica e as rochas olha a mistura de áreas que existiam já no século XIX no museu de Dom Pedro II dentro do palácio eu separei a primeira parte como o Paço São Cristóvão a casa e a segunda parte como o Museu Real para vocês terem a ideia de que é uma história só mas eu estou aqui apresentando em duas partes o decreto de criação foi de Dom João e a Leopoldina veio para o Brasil já no segundo momento o segundo momento que eu digo é quando o Dom João quer mesmo fortalecer ele vem fortalece o Brasil e vai criar um museu real e foi com grande incentivo da Leopoldina então tem aqui eu trago um mineral e a fantasia dela com minerais e fica na sala na sala chamada sala do trono sala do poder dessa casa que depois ela vai se transformar no museu nacional por enquanto nós estamos falando do museu real o museu real não ficava no Paço São Cristóvão no início do século XIX e sim no outro espaço no centro do Rio de Janeiro é como se fossem duas histórias aí o primeiro diretor era um mineralogista e vejam uma área do conhecimento que eu já até coloquei a mineralogia fazendo uma equivalência atual com a geologia mas a mineralogia da época era muito mais forte como eu colocaria hoje eu tive que chamar um pesquisador da engenharia de produção para fazer esse trabalho e objetos de Portugal para a criação do museu real aí teriam também outras interações que eu não vou nem focar muito e sim a parte da mineralogia da coleção velha e a fantasia que fala sobre a mineralogia então eu tive que entrar em contato com pesquisadores dessa área para me ajudar também com a análise desses minerais e aí sim o museu nacional já é meados do século XIX essa sala ficou sendo utilizada para as reuniões como se fosse a congregação da instituição o museu nacional e o mesmo espaço virou um espaço nobre da exposição essa sala esses móveis que eu nem separei muitas mobílias e objetos não eles não existem mais na verdade essa sala tem toda uma uma leitura que essa aqui é o trompoio que é uma visão em alto relevo isso tudo aqui é reto é chapado e o teto com toda uma beleza muito forte falando dos deuses do Oriba então no espaço do poder é a sala anterior que eu havia mostrado onde ficava a fantasia de Dom Pedro I né outra questão que eu queria abordar são os três diretores do museu nacional que tinham áreas do conhecimento diferentes tem um diretor que ele foi preparador ele é um taxidermista né aí você poderia falar atualmente o que é o biólogo e o químico foi o terceiro diretor vejam só o quanto é possível você falar de diferentes áreas de conhecimento e falando da história de uma instituição aqui José Bonifácio que nós falamos do José Bonifácio no Museu Nacional como um primeiro mineralogista das Américas né foi muito além disso para nós na história do nosso país e a coleção egípcia você pode pensar mas é um museu de história natural e antropológica então já nesse período no século XIX nessa mistura das duas histórias da casa e da instituição foi feito o arremate desse acervo aqui a bateria a fantasia da comissão né dos componentes da bateria fizeram uma homenagem à coleção egípcia muito rica e mesmo após o incêndio o Museu Nacional mesmo com os resquícios né que foram encontrados após o incêndio nós continuamos a ser o museu que contém o maior número de objetos do Egito em toda América Latina né tem muitos objetos eu teria que falar disso desse assunto depois né o Museu Pós o incêndio mas são diferentes áreas do conhecimento que eu estou passando aqui para vocês que mostram uma instituição que faz parte da UFRJ que são os passistas né que vão fazer também uma representação dessa coleção egípcia outro mineralogista o quarto diretor do Museu Nacional aqui ele começa a organizar o museu nessas diferentes áreas do conhecimento para fortalecer ciências naturais no caso oologia botânica é a mineralogia que já começa a aparecer a geologia né nós já estamos aqui em 47 ainda no século XIX mas começa também uma preocupação em ter objetos que falam da arqueologia é no final então desse momento é que começa a mostrar a importância a criação dessa disciplina né a preocupação com a arqueologia interessante isso eu estou falando em termos de Brasil né também outro ex-diretor e que já vai então mostrar o Museu Nacional ou seja o Brasil né e o Museu Nacional vai também para as exposições universais e claro várias exposições universais aqui eu posso por meio dessas fantasias de botânica etnologia pinturas como me ajuda isso astronomia zoologia mineralogia mostrar a comissão científica do primeira comissão científica no século XIX que foi composta por brasileiros isso foi bastante interessante outro ex-diretor já botânico também está envolvido em mostrar o Brasil e mostrar a participação do Museu Nacional em exposições universais mas é este ex-diretor que começa a organizar essas áreas do conhecimento como é que elas vão conversar divididas em sessões separadas como se fosse o que nós chamamos atualmente de departamentalização como é que poderia ser isso mas na verdade é interessante como um botânico ele vai se preocupar mais com o que não está muito apresentado aqui que é a antropologia e no caso as suas subdivisões a arqueologia em outro momento aqui eu vou voltar em 1874 tem essa preocupação vai melhorando essa organização administrativa da instituição depois ele vai vendo e colocando essa quarta sessão que é antropologia etnologia e arqueologia hoje inclusive é interessante que existe uma certa mistura entre essas áreas é isso que eu quero mostrar para vocês falar também de minerais falar um pouco do meteorito de Bendegó que veio para o Brasil e Einstein fez questão de fazer um estudo de tirar fotos do lado dele no hall da instituição trazer o Bendegó também a mostrar outras áreas do conhecimento envolvidas porque a literatura que tem de literatura de cordel falando do meteorito de Bendegó isso ficou cada vez mais rico na história da instituição e para fechar essa visão das áreas de conhecimento mesmo após o incêndio essas áreas continuam são as áreas que eu trago a fantasia que também me ajuda muito a geologia é que seria da astronomia mas a geologia ela ajuda muito na área dos meteoritos a meteorítica dentro da geologia a paleontologia era muito rica continua sendo rica no Museu Nacional a que eu falo um verbo no passado é por conta da questão do incêndio que ainda é impactante olhar as imagens mas trouxemos as crianças porque as crianças amam se identificam com a paleontologia e com a egiptologia dentro da instituição a antropologia o crânio de Luzia que fala dos primeiros moradores do nosso continente na verdade foi feita uma homenagem o carnavalesco ele trouxe a mulher das cavernas já que nós estávamos tão envolvidos com o homem das cavernas o homem das cavernas achei-se incrível trazer a mulher das cavernas para representar o crânio de Luzia de 11 mil anos a etnologia com essa fantasia marca eu trouxe aqui uma máscara no caso a gente conhece máscara de rosto persona uma visão até mais europeizante mas os nossos índios eles utilizavam o corpo inteiro então eu trouxe essa imagem que é bastante isso é um privilégio de vocês verem porque essas imagens esse material não existe mais foram todos queimados e vários outros que eu achei melhor na questão do tempo trazer mesmo só as fantasias com a máscara de cuna com vários objetos dos índios de cuna e também dos carajás mostrando a etnologia da instituição a África também com objetos africanos e também aqui é o trono de Dalmé com vários outros objetos que mostram o estudo da África dentro também da instituição e a arqueologia a roupa então foi da Tereza Cristina já que quando ela veio para o Brasil e ficou envolvida com as pesquisas sobre a arqueologia lá na Itália então ela recebeu vasos de origem greca ou romana então as roupas dela para fazer esse simbolismo essa representação mas na verdade ela trouxe por conta da família ela recebeu essas encomendas digamos assim mas um percentual pequeno ficou na residência no Paz São Cristóvão e um grande percentual foi para o Museu Nacional para estudos vejam só que interessante aqui é uma fantasia que representa os vasos e a entomologia também é uma área do conhecimento que mostra aí no caso são as borboletas mas tinham várias fantasias só de borboletas de três cores mostrando a riqueza do acervo entomológico da instituição e biólogos fazendo esses estudos no caso moscas besouros essas fantasias eu achei que seriam mais fáceis de mostrar do que o mesmo do que os objetos mesmo do Museu Nacional assim como os corais nossa esse coral o carnavalesco separou como sendo um coral esse coral é de uma pesquisa mesmo de um grupo do Museu Nacional dentre vários corais que estavam lá expostos medusa também vertebrados áreas de vertebrados da parte das aves estavam expostas aí tem o tucano mas na parte de vertebrados não estava em atualização para recém exposição ao público aí de qualquer maneira colocamos aqui para mostrar que a sala estava interditada por esse por esse motivo né e a área dos peixes também enfim eu falo assim que é uma maneira mais popular de mostrar isso foi uma resposta para mostrar enfim por que que a instituição ela foi para a área do carnaval a popularização quer dizer a academia digamos assim foi para as ruas para 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 o desfile né das escolas de samba teve uma internacionalização e depois então logo depois isso foi em fevereiro 2018 em fevereiro em maio foi então mesmo ano foi inaugurada uma exposição com essas fantasias da maneira como eu mostrei para vocês aí depois em junho foi o bicentenário com eventos em julho agosto e em setembro aconteceu o incêndio então o que eu queria colocar para vocês é esse final são essas considerações finais dizendo que essa instituição trabalha com diferentes áreas de conhecimento e na verdade com projetos de extensão que falam mostram a história da instituição mostram também parte da história da UFRJ pesquisas com diferentes áreas de conhecimento das ciências naturais e antropológicas com aulas lá eram aconteciam dentro tudo isso acontecia dentro do Museu Nacional com turmas de pós-graduação e turmas de graduação também analisando detalhes vestígios resquícios em diferentes áreas de conhecimento esse aluno aqui da graduação da matemática estava fazendo já com a formação em matemática fazendo um mestrado na história das ciências eu sei que ocorre muito precisar tempo de nós conversarmos ainda para que esse é um exemplo mas que na verdade eu quero colocar mais questões aqui o quanto a exposição que existiu no museu o que sobreviveu ao fogo foi exatamente o painel de inauguração da exposição essa é uma foto que eu coloquei dupla separada a foto do antes e a foto do depois é até uma reflexão da questão da reconstrução do Museu Nacional são essas pessoas pelo equipe que pareça essas pessoas com as fantasias que doaram essas fotos para colocar na entrada da exposição falando dessa exposição Museu da Samba falando que uma ala inteira estava com os participantes outras alas também e essas pessoas estão totalmente envolvidas com a reconstrução para mim é um forte exemplo de um trabalho interdisciplinar uma análise uma participação interdisciplinar de um curso de pós-graduação interdisciplinar dentro da da UFRJ eu estou à disposição de vocês e é isso Noela ok Ok Obrigada pela tua apresentação nossa é muito interessante e principalmente muito triste a gente desde que aconteceu essa tragédia um incêndio tem aquela sensação sempre de uma perda irremediável e nesse caso foram anos da história e teve todo um simbolismo trágico tremendo na medida em que o país está sumido nesse processo enfim anticientífico e de destruição de tudo que tinha sido construído o incêndio do Museu Nacional teve também toda essa dimensão simbólica da tragédia mais ampla que nós estamos vivendo eu agradeço então a Regina e o Paulo e vamos abrir agora acho que nós podemos trazer o Paulo de volta aqui para para o cenário virtual né e para iniciarmos o debate eu realmente achei muito interessante essas duas falas e fiquei pensando né no processo histórico da separação da divisão das ciências né quando o Regina nos conta lá na época do Dom Pedro né tudo existia tudo né dentro do do Palácio Imperial e todas as ciências se reuniam ali e havia dentro dos nós vimos dentro dos diretores do museu né circularam várias especialidades sem que ainda houvesse aquela divisão tão tão tremenda né o Nuno começa a falar falando do Snow e das duas culturas em meados do século XX e portanto ao longo desse século evidentemente nós passamos por um processo que levou a uma progressiva divisão do trabalho científico sem dúvida a revolução científico-técnica do final do século XIX início do XX com o desenvolvimento da Big Science foi essencial nesse processo e teve um impacto também sumamente significativo no desenvolvimento da divisão do trabalho científico nas universidades né inclusive o Paulo falava né dos departamentos né essa inovação que no Brasil é trazida na reforma dos anos 60 com muita forma com muita força para as universidades e que gerou uma compartimentalização do saber sumamente enfim difícil de modificar né então aqui nós temos por um lado as percepções que o Paulo nos trazia desses cientistas tecnólogos e artistas né em que há um consenso praticamente sobre a necessidade da interdisciplinaridade para resolver qualquer problema atual complexo e ao mesmo tempo todos nós procedemos com nossas atividades científicas de uma forma que não cheira interdisciplinaridade ou se cheira interdisciplinaridade é através de um esforço nosso hercúleo né o professor Chima agora salientava que nossa Universidade Federal do Paraná que ficava a primeira né universidade do país etc embora isso seja tenha suas contestações mas não importa enfim é uma das grandes e primeiras universidades do país nós temos três programas no âmbito da do da área interdisciplinar da CAPES e portanto evidentemente a universidade não favorece né em nada o desenvolvimento da interdisciplinaridade por outro lado a Regina nos mostra como é interessante né lançar mão da interdisciplinaridade inclusive né para as artes para a cultura popular para o carnaval para fazer todo um processo de divulgação científica né de uma ciência mais integrada no início e meados na verdade do século passado bem acho que as duas falas nos colocam em frente a enfim a alguns desafios eu sei que a Regina também tem trabalhado muito sobre a questão da pós-graduação e das formas de avaliação científica né e qualquer um qualquer pesquisador que está na área interdisciplinar sabe que é quase impossível trabalhar nessa área né você está submetido a uma série de pressões né de avaliação que são sumamente disciplinares né entretanto o discurso da interdisciplinaridade está presente e e acaba sendo retórico porque no final do dia né o que conta é que quando você tem um perfil interdisciplinar as suas revistas são múltiplas são amplas não estão naquelas naqueles tops né dos índices das indexações e dos índices H e outros parecidos né então isso cheira todo um dilema para os pesquisadores atualmente para fazer trabalho interdisciplinar é quase que uma atividade militante né no sentido de enfim de trabalhar tentando levar as coisas ao mesmo tempo né como é que sobrevive no sistema acadêmico e ao mesmo tempo se faz interdisciplinaridade bem eu gostaria de de passar agora então para as perguntas nós temos várias perguntas aqui que foram feitas ao longo das das conversações eu vou ler as perguntas de início para fim e naturalmente é é as do início estão mais direcionadas ao Paulo mas convido a Regina também a se integrar nas discussões da mesma forma que convido o Paulo né a discutir as perguntas que são colocadas mais mais profita então eu tenho aqui eu vou colocar três perguntas e passo a palavra para vocês e depois vamos para outras três pode ser pode ser então aqui eu tenho uma pergunta do professor Tiago Brandão no sentido de que diz ele há uma forma transdisciplinar de construção do conhecimento ou a questão é mais de diálogo interdisciplinar e o Tiago Brandão agrega o professor Paulo falou de antidisciplinaridade mas falou também de metodologias como equacionar e perseguir a inter e transdisciplinaridade sem as disciplinas é isso possível aqui vocês tem a pergunta projetada aqui o Tiago o Tiago está fazendo também uma pergunta aqui acho que eu comecei pelo final então agora vamos pelo final o professor Tiago faz uma pergunta aqui para a professora Regina ele diz a Regina nos traz uma visão das áreas do conhecimento com uma dinâmica caleidoscópica convergindo na construção do espaço museológico mas que não abdica da contribuição das disciplinas mais um comentário vou então colocar outra pergunta o Jorge Balsan nos diz professora Regina existe um acervo de fotos do que foi queimado se sim as pessoas terão acesso a esse material para futuras visitas e vou colocar a terceira questão então e passo a palavra para vocês a terceira é do professor Renato Danino que pergunta embora a abordagem dos palestrantes não se tenha orientado na direção desta afirmativa deixa eu ver que tenho procurado comprovar gostaria de ouvir a opinião da mesa sobre ela ixi dois pontos mas eu não encontro a segunda parte Renato aqui está então a tecnociência capitalista escorada na propriedade privada do conhecimento e inerentemente avessa à interdisciplinaridade para sua adequação sociotécnica na direção da tecnociência solidária ela é essencial bem vou deixar então os palestrantes com essas três perguntas e depois continuamos na medida em que o tempo o permite então como vocês preferirem conseguimos a ordem das apresentações o Paulo depois a regia posso avançar sim antes de mais logicamente muito obrigado pelas questões que foram colocadas bom de alguma forma as perguntas que eu aqui retive colocadas pelo Tiago foram também essas que motivaram a realização do estudo claro que eu tenho uma opinião própria enfim e baseado também na por um lado na minha própria experiência nas instituições mas obviamente também nestes estudos que tenho conduzido acho que há aqui um ponto que convém ser verbalizado embora de facto existam abordagens diferentes eu não vejo pessoalmente a inter e a transdisciplinaridade como um descartar das disciplinas ou seja não há aqui um processo de contra as disciplinas há sim de facto a necessidade de criação de um espaço ou de espaços no plural seguramente de espaços que promovam culturas diferenciadas de inter e transdisciplinaridade e evidentemente não queria aqui sugerir de maneira nenhuma nenhum tipo de abordagem monolítica ou monocultural à inter e à transdisciplinaridade porque isso de facto é estarmos a aumentar o problema ou seja porque isso de alguma forma aqui alguém ou ali que perguntava isso é o que nós encontramos muitas das vezes na separação por exemplo entre investigação fundamental e investigação aplicada ou que encontramos entre as ciências sociais e humanas e as engenharias portanto não fugindo da pergunta de todo eu acredito de facto que uma epistemologia transdisciplinar de facto é algo adicional não descarto a organização disciplinar das disciplinas científicas e que em alguma redundância e também gostaria de dizer outra coisa que enfim a Noela há pouco também dizia eu também o próprio já o disse digamos muitas das vezes que ímos neste debate porque geralmente ele é promovido como a Noela dizia por alguma não sei se era a expressão eu não queria colocar digamos mas é de facto por alguma militância da nossa parte sequer militância expressão e muitas das vezes estamos a pregar para quem já está convencido e nós estamos a falar para quem já está convencido e muitas das vezes o que acontece é supormos digamos que e todos nós conheceremos que digamos nem todos os investigadores de todas as áreas que estamos aqui a falar têm interesse nem todas as instituições em ter uma atividade inter e transdisciplinar portanto eu penso sim que é fundamental que existam estas zonas de interstício digamos onde os investigadores e as agendas de investigação que sejam fundamentalmente motivadas não por uma visão e por uma gramática muito fechada sobre si mesmo porque isso depois aqui começa a questão digamos quando nós temos que dialogar com outras áreas disciplinares julgando que estamos a utilizar a mesma gramática e muitas vezes não estamos na minha área dos médias digitais por exemplo quando utilizamos a expressão interativo o entendimento de um designer é muito diferente do entendimento de um programador e é muito portanto por aí fora esta criação de gramáticas comuns muitas das vezes é possível dentro dos departamentos mas muitas das vezes é também favorecida por por aqueles que nós digamos são mais exteriores e por aí fora havia aqui também um outro e tentando responder a esta última pergunta que enfim também vi aqui um bocadinho de partida mas também comentando um bocadinho o que a própria Manuela dizia aqui como interpolação e isto de alguma forma sou eu próprio a apelar a quem tenha mais anos de experiência portanto no sentido de ter 30 ou 40 anos de experiência mas eu da minha experiência tenho e esta parece-se uma questão fundamental e que dialoga de alguma forma com esta última questão eu queria aqui o Renato creio eu tenho a certeza que é digamos que é nós somos confrontados com o papel social ou qual é que é a missão na verdade hoje em dia da universidade ou seja isto de alguma forma também nos faz perguntar efetivamente e eu tenho infelizmente a perceção que nas últimas três décadas progressivamente a universidade e quando digo universidade enfim o ensino superior portanto em Portugal é muito dividido entre o ensino politécnico e a universidade mas eu diria o ensino superior de uma forma geral foi de alguma forma acelerado ou acentuado o ensino superior como unidade produtiva ou seja aquilo que a Noel dizia que é no final do dia ou são as métricas de publicação voltam a responder a políticas económicas e portanto isto mete-se de várias formas e uma das formas que se mete também é digamos é muito perceptível a própria linguagem que nós vemos hoje ser utilizada na própria administração das unidades das instituições e é cada vez mais eu diria nos últimos 20 anos seguramente é cada vez mais uma linguagem da administração e da gestão e não uma linguagem da produção de conhecimento e de cultura portanto diria isto que vejo aqui algum risco até para de alguma forma responder à pergunta que eu penso que era esta que se calhar o que eu vou dizer ainda é mais pessimista que é não sei se digamos a mercantilização do ensino superior depende digamos ver nas disciplinas um instrumento eu acho é que em alguns casos isso é mais evidente ao mesmo tempo também me parece que esta própria retórica da inter e da transdisciplinaridade também é assim mesmo em alguns casos que são bastante identificáveis ela própria um instrumento de mercantilização da oferta curricular e da oferta do lugar da universidade portanto eu acho que nós aqui temos um papel decisivo na preservação da cultura do ensino ou seja vou chamar da universidade no sentido geral o que é que nós achamos que deve ser ainda hoje o papel da universidade na nossa sociedade e não queria que roubar mais tempo a Regina que já falei de uma viagem Regina eu vou fazer assim para poder juntar a pergunta um e a dois que são assim também muito interessantes eu vou responder a específica se existe acervo de fotos existe e é com essas fotos que eu particularmente tenho trabalhado muito e de alguma de alguma maneira qual a maneira que a população os pesquisadores terão acesso pela mesma sessão que a sessão de memória e arquivo do Museu Nacional então isso vai acontecer isso não se perdeu ok é uma pergunta bem interessante em relação a aproveitar porque eu estou aqui aproveitando essa oportunidade falando né disso que não não existe mais inserindo essa questão da interseminaridade eu não vou ter condições de fazer uma resposta tão assim elaborada né como o Paulo está fazendo mas eu queria dar minha opinião também em relação a isso quanto eu eu tenho militado pela interseminaridade mostrando alguns exemplos diferentes exemplos até trabalhando com a questão de gênero trabalhando com as mulheres século XIX século XX mostrando também diferentes áreas de conhecimento o que eu queria dizer de diferente como uma contribuição até mesmo como uma provocação é a problemática que eu tenho identificado no meu caminho é essa questão das disciplinas eu coloco como uma dificuldade similar a questão da da divisão em departamentos claro que eu estou falando do ensino superior né também bem em caráter geral o quanto isso existe e o quanto é nocivo o quanto foi tão bem colocado pela noela né dizendo que as instituições então tem tantas dificuldades fala-se muito de interseminaridade por isso que eu evitei até falar aqui de conceitos intertrans para não trazer uma discussão que estamos fazendo sobre a desdisciplinarização olha só também seria demais né deixa para um próximo momento mas já deixa uma serentinha aqui essas disciplinas né nós temos discutido muito isso na UFRJ a própria UFRJ similar a Universidade Federal do Paraná tem tantas tantos cursos de graduação eu falo da questão da graduação posso até esclarecer por quê e a graduação criando cursos né a Universidade criando cursos interdisciplinares de graduação quer dizer assim uma proposta de criação não chega a ser a proposta da Universidade Federal do ABC que a proposta é de criar uma graduação interdisciplinar quais são os problemas enfrentados nisso mas a própria UFRJ tem feito isso não com a bandeira assim um curso interdisciplinar mas já existem cursos em outras regiões são vários campos né da UFRJ tem uma região em que se mistura a medicina enfim a biologia com a com a nutrição e e vendo a cultura da região que é uma cultura realizada pelos pescadores então é tão interessante isso não dá tempo de falar mas é só para provocar mesmo o quanto na questão desse paradoxo de discutir tecnociência de tantas questões que já foram colocadas aqui como equacionar intertrans tudo isso é muito difícil num cenário em que nós nós estamos nós programas de pós-graduação é que falamos né que somos interdisciplinares o quanto é difícil sobreviver nesse cenário numa avaliação nos critérios de avaliação da CAPES CAPES antes da atual gestão da atual presidente a CAPES atual algumas alterações da CAPES nós ficamos assim sem saber muito o que fazer mas uma coisa temos clareza os cursos interdisciplinares eles estão crescendo o número de cursos eles estão crescendo em relação às demais áreas mas a dificuldade da manutenção desses cursos deles se entenderem se representarem é muito difícil porque em quais revistas você pode publicar em quais revistas qual é a ênfase é visto assim na hora de avaliar é qual é a ênfase qual é a formação o nosso curso de história das ciências das técnicas e epistemologia quando fala de CTS a CAPES pergunta mas quem é o sociólogo que está aí e não tem sociólogo tem engenheiros físicos matemáticos historiadores arquitetos enfim tem tudo artistas mas tem que ter o sociólogo então são tantas as dificuldades no cotidiano que aí eu penso assim tem que aproveitar essas oportunidades e falar de tudo de uma maneira misturada e colocar essa dificuldade de nós fortalecermos a intencionalidade mas sem que ela seja uma talvez o Paulo tenha colocado isso de uma maneira bem mais salutar mas sem que a intencionalidade ou a trans se transformem numa especialização nisso você não pode ser um especialista em esses temas daqui a pouco vai virar disciplina isso não é o propósito isso tudo que eu estou colocando é uma mistura dessas duas perguntas e também aproveitando questões que eu estava muito ansiosa para colocar que a UFRJ é considerada a própria UFRJ que se considera a primeira universidade não se sabe ainda se é a maior ou não mas uma coisa é fato depois de 100 anos é que nós conseguimos uma reitora mulher e estamos discutindo dentro dessa universidade ainda o fortalecimento fortalecimento da criação então enfim fortalecimento da graduação do bacharelado interdisciplinar nós já temos um um bacharelado da matemática que você olha você analisa ele é interdisciplinar mas ele não vem com esse nome ainda tem uma certa preocupação em colocar é claro que eu deixo bem claro que são todas são minhas opiniões angustiadas de ver que eu vou usar o termo da Noela a militância a militância que nós estamos vivendo ela tem todos esses problemas mas um que eu queria colocar para os alunos de pós-graduação é o que eu vejo aí eu oriento aluno de mestrado de doutorado quando chega no final ele vai concluir agora no período pandêmico principalmente ele pergunta e agora? e agora que não tem esses concursos? porque o problema anterior é tem os concursos mas eu com o meu diploma da história da ciência das técnicas e epistemologia eu vou fazer concurso para qual área? eles não me aceitam vou dar um exemplo que é mais fácil para a minha história o cargo a vaga tem que ter graduação história minha história minha história doutorado minha história depois é que quando começaram a surgir e áreas afins aí vem a pandemia e vem toda uma estrutura de não se fazer com cursos públicos assim como como estava acontecendo a carreira docente ou a carreira acadêmica está com mais dificuldade verbas ou pesquisa etc nesse cenário eu fico assim me perguntando o que eu poderia colocar aproveitar nesses momentos e falar para os alunos de pós-graduação então o que eu fico colocando sem que vocês tenham perguntado isso ainda não sei se perguntar é que você tem que aproveitar essa oportunidade pegar nesses cursos interdisciplinares e estudar essas diferentes áreas no caso vocês estão mais envolvidos alguns com políticas públicas que é tão interessante que é pensar na população isso é muito importante é e aí vem e aí que eu vejo o problema das disciplinas algumas disciplinas trabalham com problemas problemas estruturais mas não diretamente ligados à sociedade como nós nós esperamos nós que eu falo aí eu entro na extensão universitária é a população entendeu mas enfim a gente continua nas próximas rodadas tá bom obrigada os dois e eu vou então passar para outras perguntas tem várias perguntas tem um monte de pergunta nova pergunta do início bom vou vou ir para algumas perguntas colocadas agora novas aqui o Cristiano Donício pergunta a carreira acadêmica interdisciplinar é fruto da virtude ou do método pergunto isso porque embora existam discursos institucionais para tanto a atuação tem como entrada sempre um campo específico depois o o o Milton diz o Burke em uma história social do conhecimento conta com as academias unindo pensadores fora das universidades desafiarem de certa forma provocaram o colapso dessas estruturas a pergunta é existe hoje algo que se assemelhe a tais academias e o professor Marco Monteiro diz assim adoraria ouvir mais sobre o que pensam os professores sobre os potenciais da interface entre arte e ciência dada esta separação tão marcada pela nossa ideia de arte com a que temos de ciência arte como criatividade livre e ciência como produtora de fatos pode a arte expandir nossas noções de ciência nossas práticas vou deixar essas três perguntas e depois tem várias perguntas que eu vi no chat que vão no sentido Regina de te perguntar o que está sendo feito o que está podendo ser reconstruído em que medida a interdisciplinaridade está contribuindo para remontar o que foi recuperado do museu talvez essas questões são várias que estão ao redor dessa problemática deixo então vocês com essas três perguntas se calhar então tomava aqui a dianteira para seguirmos a ordem bom penso que a Regina já se adiantou esta pergunta da carreira académica interdisciplinar mas eu pegaria até na palavra na expressão da Noel uma vez mais na questão de militância eu quando há pouco referia na apresentação deixarmos muito nós ou corremos o risco deixarmos muito nós os nós atuais e os nós futuros digamos em zonas de fronteira zonas que zonas de ninguém é também esse um dos problemas porque geralmente as instituições têm efetivamente que abrir pelo menos também no caso de português de abrir concursos em áreas muito específicas tendo a acontecer e é muito fácil diria eu que percursos genuinamente interdisciplinares e que focar um bocadinho mais na interdisciplinaridade tenham dificuldade em ser colocados em pé de igualdade em questões de acesso e de equidade e portanto isso é de facto um trabalho e é por isso que eu há pouco falava ou de alguma forma o ângulo geral da minha abordagem passa mesmo pela questão da institucionalização da interdisciplinaridade e portanto é verdade que quando digo institucionalização é de facto nós irmos encontrando instrumentos que não descartem os perfis que de facto trabalham nestas zonas de encontro e muitas vezes para trazer aqui alguns exemplos estamos a falar de pessoas que são formadas digamos na formação inicial aqui a licenciatura podem ser formadas em engenharia do ambiente mas que no mestrado querem ter trabalhar a sociologia e no doutoramento e portanto são estes perfis que de facto de que estamos aqui a falar há de facto aqui também um outro risco sobretudo eu diria eu nos tempos em que vivemos ou na era em que vivemos que é de certa forma e por isso é que eu há pouco tentava também atenuar essa visão de morte da disciplina porque não é isso que de facto advoga a interdisciplinaridade nem a transdisciplinaridade de facto de eu diria que mal interpretada ou mal utilizada perdão a noção de inter e transdisciplinaridade há de facto aqui um risco muito evidente não apenas de fragmentação mas de anulação da produção de conhecimento portanto nós continuamos e eu aqui também tenho partilho da opinião nós não estamos a criar não devemos criar especialistas em coisa nenhuma como a Regina também dizia portanto nós estamos a falar de facto por um lado de diálogo e de interstício entre disciplinas e de facto de muitas das vezes como eu também partilhei essa visão de facto acho que a área ainda por mais tendo aqui pós-graduandos nessas áreas penso que é particularmente relevante no contexto europeu é muitas vezes utilizado nos últimos 20 anos a noção dos desafios societais eu acho que de facto considero que a noção de políticas públicas ou o espaço das políticas públicas é por excelência uma área de necessidade inter e transdisciplinar sobre a noção das academias e só para responder aqui sem querer retirar tempo à Regina quer dizer não vou fazer futurologia e nós não podemos transpor automaticamente a repetição da história digamos mas preocupa-me ainda apesar de tudo que seja em alguns casos seguramente mais do que noutros mas que seja ainda frequentemente estranho a integração de agentes não académicos a colaboração dentro do espaço universitário portanto um bocadinho o que me preocupa ainda é que ainda seja preciso termos que ser militantes digamos de alguma forma contra a universidade como torre de marfim não é? portanto e de alguma forma desligada do social não é? eu acho que de facto isto não é desligável aliás da noção de políticas públicas e eu tenho muitas das vezes e sobretudo aqui ali é que alguém aqui perguntava uma vez mais há pouco a noção das ciências sociais artes humanidades por aí fora eu se calhar vou dizer algo que seja muito polémico mas muitas das vezes nós próprios que vimos de alguma forma uma formação humanista e das ciências sociais e humanidades somos os primeiros a não cuidar da relevância social deste campo e a não digamos porque nós passámos em Portugal enfim diria no final da primeira década de 2000 uma vez mais digamos a desconsideração financeira dos projetos e das instituições e da área de forma genérica das ciências sociais e das humanidades e portanto eu acho que muitas das vezes nós sabemos que existe sempre essa tentação de favorecer a materialidade das engenharias porque digamos são eles que provocam digamos que criam as componentes da engenharia aeroespacial ou que vão trabalhar provavelmente na questão dos combustíveis do futuro e por aí fora fazê-lo sem uma consideração e um pensamento social parece-me estar a ver mal o problema e portanto eu acho que diria só que muitas das vezes somos nós próprios dentro da comunidade das ciências sociais e humanas que não sabemos de alguma forma salvaguardarmos e tornar objetivo o valor das ciências sociais e humanas dentro desse contexto não é também por acaso já agora e só para passar a palavra à Regina que eu tenho visto em Portugal mas não só é uma tendência de alguma forma até bastante anglo-saxónica mas não apenas das grandes instituições associadas à tecnologia desde o MIT a Fraunhofer Max Plan por aí fora recrutarem cientistas sociais digamos no sentido de porque engenheiros eles terão sempre ou seja engenheiros terão sempre e portanto há de facto já esta crescente consciência de que são necessárias pessoas particularmente com capacidades de pensamento social e de análise social e de estudo antropológico que são indissociáveis que aliás um colega meu de uma faculdade de engenharia ele próprio engenheiro dizia-me há uns tempos Paulo nós engenheiros somos muito bons a encontrar as soluções para os problemas errados e portanto esta é um bocadinho o papel também muitas das vezes dos cientistas sociais é saber colocar e saber identificar quais são os verdadeiros problemas digamos e isso deve informar obviamente quais são as soluções adequadas àquele contexto bom Regina peço desculpa por ter levado aqui um bocadinho mais tempo a Regina está com o microfone eu fiz algumas anotações aqui está tudo ok agora eu fiz algumas anotações acompanhando o Paulo e vendo algumas algumas diferenças lembrando assim o Paulo está falando de Portugal olha que interessante né e eu estou falando aqui do Brasil então a minha experiência já falei sobre a questão docente é muito difícil é muito difícil porque é o que é virtude é método não é é uma reserva de mercado pode ser eu colocaria uma reserva de mercado é colocar no edital que só pode entrar no participar do processo de seleção quem tem a graduação nisso doutorado nisso tudo assim na mesma área e não e aí então os alunos estão fazendo a pós-graduação interdisciplinar eles entram aonde né isso é uma grande questão e não tem uma uma resposta específica aqui no Brasil isso acontece muito então eu estava querendo era ouvir isso do Paulo isso é algo que a gente tem que a pergunta é muito pertinente tem que sempre marcar essa posição não só por conta dessa militância pela interdisciplinaridade mas é aproveitar esse palco aqui a plateia né que são os alunos da pós-graduação principalmente quando a gente fala de políticas públicas também está muito na moda está muito na moda pode perguntar as pessoas nas ruas aqui ah porque nós precisamos de políticas públicas elas não sabem nem do que se trata e não conseguem dar opiniões mas na verdade elas estão querendo participar dessa discussão junto com com a academia junto com as pessoas com vocês que estão estudando políticas públicas as pessoas querem de que maneira fazer isso e essa a minha preocupação está no sentido de que algumas áreas algumas disciplinas como o Paulo colocou muito bem eu trago o exemplo também para o Brasil também na questão das engenharias que é o exemplo clássico né de você pergunta ao engenheiro aqui não viu Paulo é assim eu trabalho para dar soluções então ele vai fazer a perna mecânica para a pessoa que não tem a perna e só e aí quem é que vai tratar a pessoa que vai colocar a perna tratar a mente da pessoa tratar o trabalho como se fosse uma fisioterapia o treinamento para a pessoa usar a perna e antes de tudo isso já vê se isso realmente vai dar certo olha desculpem esse meu exemplo um exemplo muito básico mas é o que eu estou pensando nesse momento né mas a tecnologia é o que mais ganha o apoio financeiro então isso se afasta bastante de uma preocupação social então a palavra ciência no singular me assusta porque é como se fosse ciência moderna e nós não estamos tratando disso mas nós estamos falando de ciências né pode colocar todas as ciências e incluir o que é chamado de exata ou inexata humana desumana ciências no plural a questão da tecnologia que aí no caso seria o que é considerado eu assisti a aula inaugural daqui do segundo colóquio foi bem colocado sobre tecnociências né eu fico pensando essa relação das das tecnociências tecnociências e a tecnologia a sociedade o social ele é muito afastado ele é muito e aí é a interdisciplinaridade quer dizer esses cursos esses olhares é que fazem com que isso fica mais próximo então é isso que motiva a militância então claro que vão existir paradoxos eu anotei aqui alguns mas enfim o mais importante para eu colocar é essa questão de que a tecnologia sem um pensamento social ele não ele não não existe não deve existir os estudos de CTS vem com esse propósito sim né eles tem esse objetivo é a interdisciplinaridade coloca esse cenário fica nesse cenário abraçando tudo isso mas é claro não podemos esquecer que a prática fica completamente diferente é difícil às vezes impraticável por isso aí eu insisto por isso que as universidades não conseguem criar os cursos de pós-graduação interdisciplinares a pós-graduação pós-graduação é algo assim digamos mais simples de se criar do que uma graduação ok temos disciplinas quem é que vai dar aula quem pode dar aula ali como vai ser o programa né do curso em relação a graduação a graduação interdisciplinar então nossa é muito mais difícil então vamos ficar falando sobre isso é muito importante falar dessa interdisciplinaridade por isso até a provocação do Paulo de uma institucionalização do assunto isso é relevante isso é importante a gente precisa discutir isso e também pensar nessas disciplinas essas disciplinas elas foram criadas há muitos anos e elas não podem ser é como se fossem dogmas algumas então são dogmas e aí começa essa nossa dificuldade e eu gosto muito de falar sobre tudo isso que inclusive vai cair na discussão tudo todas essas discussões todas as perguntas caem na questão atual claro no sistema de avaliação no cenário dos cursos de pós-graduação que aproveitando os alunos estão aqui todas as perguntas vão cair nessa discussão dessa dificuldade de colocar isso em prática né nossa o quanto é difícil é isso são as colocações que eu queria até complementar o Paulo abriu obrigada Paulo obrigada Cristina então eu vou fazer colocar aqui duas perguntas ou três perguntas mas o nosso tempo já está terminando então nessa rodada vocês aproveitam para fazer um fechamento acho que a segunda pergunta vai permitir também pensar um pouco o que fazer para frente então eu tenho aqui uma pergunta do Rodrigo Botelho para a professora Regina primeiro ele faz um comentário né e diz que interessante a robustez do trabalho dos escravizados na arquitetura do Museu Nacional né então ele aproveita perguntar em relação a esses saberes postos no trabalho dos escravos né como conceito de interdisciplinaridade do ponto de vista da ciência é capaz de reconhecer esses saberes né esses outros saberes também o professor Rodrigo fez uma pergunta para o Paulo que é a seguinte professor Nuno o que do trabalho do Snow sobre a polarização entre os dois grupos distintos em outro momento na Europa é útil para observarmos a realidade contemporânea então além dessas duas perguntas mais direcionadas a cada um de vocês tem várias perguntas aqui que tem a ver com algumas questões que vocês começaram a abordar mas se referem ao que fazer né o que fazer na universidade como é que apesar de que temos experiências inclusive aqui tem um pós-graduando do Instituto Federal do Paraná dizendo que a instituição fomenta a interdisciplinaridade multidisciplinaridade mas como avançar nesse sentido nos componentes curriculares né é possível uma integração efetiva entre diversas áreas e disciplinas e este tipo de questão se repete em outras que estão colocadas ali no chat né como avançar para currículos interdisciplinares como avançar para pesquisa interdisciplinar acho que é uma boa reflexão final para fechar o nosso a nossa discussão de hoje então passo novamente a palavra a vocês muito obrigado Noela bom começando pela questão penso que era do CPSNOW digamos de alguma forma o CPSNOW hoje digamos o que é que nos pode ajudar a pensar hoje eu estava a ouvir a questão e estava a lembrar-me intuitivamente de uma das passagens do fim da conferência barra texto que ela a certa altura sugere sem com isto obviamente estabelecer nenhuma correlação estatística exata mas penso que aqui é um bocadinho pode ser interessante como início de pensamento que ele dizia que não podemos esquecer que este texto digamos é muito baseado na questão da adoção da revolução industrial e da maquinização no contexto particularmente britânico e londrino e por aí fora e ele de alguma forma dizia que será que existe alguma correlação entre os que são hoje os homens da revolução industrial e os que foram então as crianças que brincaram com brinquedos mecânicos e portanto isto tem muito a ver um bocadinho de alguma forma com o que hoje se vai chamando o STEAM não é? The Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics enfim temos em que vai existindo também vão existindo políticas educativas para desde muito cedo na escola primária e no ensino básico ensinarem a programar e portanto há de facto esta por um lado esta 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 forma de olhar para o texto e para a reflexão do CPSNOW de facto se nós queremos e isto no caso no caso da Europa há de facto muito déficit de formação e também de equidade no acesso nomeadamente para para jovens estudantes no mercado de trabalho portanto existem alguns problemas de ou problemas estruturais diria eu de de igualdade mas também nos leva um bocadinho a pensar que sociedade é que nós queremos no futuro para que as decisões de hoje tenham essa projeção por outro lado eu penso como também dizia penso que a Regina o que me fez realizar aquele estudo exploratório foi efetivamente perceber se hoje em 2021 na altura em que 2021 em que o estudo foi feito se nós continuaríamos a ter de alguma forma esta percepção de divisão ela própria entre arte e arte ciência e tecnologia nas nossas instituições e nos contextos em que eles existem é verdade e de alguma forma faço aqui a transição para a segunda segunda pergunta o que é que nós podemos fazer na verdade o que é que podemos fazer sobre isto bom eu antes mas acho que há duas questões que são fundamentais quase dois verbos operativos uma é colaborar e participar acho que sem isso não adianta fazermos nada na vida pública ou seja acho que há de facto isto também implica que as instituições queiram que colaborem e participem dentro delas portanto ou seja no sentido de trazer para dentro algum desconforto que nós sabemos que existe dentro de alguma cultura académica no diálogo fora de fronteiras de uma perspectiva muito operacional e porque eu sei que temos aqui estudantes de pós-graduação e de graduação creio eu e partilho um bocadinho o que foi a minha experiência de doutorado fiz parte do doutoramento doutorado nos Estados Unidos num departamento em que existia uma das e como vão ver isto tem uma vez de facto a ver com participação cívica era uma cadeira na área do cinema e particularmente do documentário em que a cadeira se chamava East Austin Documentary e portanto na prática era uma unidade curricular de realização de documentários na zona este de Austin e estarão a perguntar o que é que a zona de este de Austin tem de especial era a zona histórica de segregação negra portanto ou seja isso coloca os alunos de licenciatura não apenas a saber operar uma câmara ou seja tecnicamente a operar uma câmara de cinema mas a trabalhar com a comunidade e não apenas sobre a comunidade e portanto eu penso que isto é fundamental no desenho das unidades curriculares de que estamos aqui a falar ou seja esta perspectiva de nós não trabalharmos sobre ou apenas sobre mas trabalharmos com as comunidades e eu acho que isso é absolutamente fundamental também para concretizar o papel social que me parece que cabe à universidade porque nós podemos ter outras ideias mas não me parece que vá ser automaticamente o mercado a ter a preocupação de integrar franjas da população que enfim historicamente marginalizados e portanto eu penso que isso é muito possível essa é o que se vai chamando a fertilização cruzada entre a investigação e a docência entre os centros de investigação e a sala de aula enfim enquanto metáfora de zona de ensino penso que isso é fundamental e penso que existem maneiras de provavelmente eu também tenho essa ideia pelo menos essa hipótese que a Regina pensa que colocava digamos se calhar isto é para uma franja do mercado ou seja é uma reserva do mercado é uma porcentagem se calhar em 100% das ofertas curriculares estamos aqui a falar se calhar de 15% das unidades curriculares que as instituições conseguirão efetivamente criar se calhar 15% já estou a ser otimista mas é possível fazê-lo dentro das unidades curriculares ou seja é possível desenhar desde que a visão dessas próprias unidades curriculares sejam sejam genuinamente construídas a pensar na colaboração com digamos e que nós enquanto académicos queiramos falar e trabalhar com outras pessoas que não sejam iguais a nós porque muitas vezes há esse risco digamos que eu só falo não sei se o ranking académico é exatamente igual no Brasil mas entre catedráticos ou entre associados ou entre auxiliares ou entre os outros que não são coisa nenhuma neste ranking portanto eu acho que aqui isto também opera a Regina dizia que de facto as disciplinas foram criadas como digamos ou estes dogmas que existem mas a hierarquia académica também ou seja e nós o que estamos aqui a falar muitas das vezes em que estarmos a verbalizar é também esta questão digamos da divisão social dentro da própria estrutura social da academia e portanto e com esta deixaria para terminar e obrigado uma vez mais não obrigada Paulo pelas suas colocações e instigações então passo agora para a Regi estou aqui porque com a fala final agora do Paulo vocês imaginam na academia o quanto é difícil falar sobre carnaval então exatamente isso Paulo em relação aos escravizados eu até fiz uma relação aqui a arquitetura ela está começando a revisitar isso por que que numa num incêndio de grandes proporções o palácio ele se manteve de pé o que foi feito naquela época e o quanto hoje você olhando as ruínas que tem todas as paredes só não tem o teto nem tem as paredes da parte interna mas de todas as paredes quando você vê a parte de dentro você vê novas construções é incrível novas construções que falam de cada período de antes ou do início vem do início do século XIX antes da da corte portuguesa vir ao Brasil é interessante arquitetura está revendo isso a medicina também está fazendo estudos vendo a questão de ervas assim como a botânica a cerâmica sendo estudada na arqueologia ou na é na arqueologia como como antropologia tem questões que não são mais só a antropologia a própria arqueologia faz esse trabalho o que eu estou querendo dizer com isso que as heranças culturais estão em voga elas estão sendo revisitadas isso é muito bom então em cada momento é importante dizer por isso que tem essa discussão de decolonização escravizados ao invés de escravos é todo um discurso que está sendo atualizado então a pessoa que fez a pergunta a pergunta é muito interessante que me deu a chance de colocar isso muito bom mesmo mas eu teria outros exemplos de você colocar de fazer essas colocações fazendo essa apresentação nossa eu teria bem outros exemplos até na botânica também mas não é o caso agora o único comentário que eu faço sobre as duas culturas do Snow é que é um clássico dos cursos porque eu sei que era para o Paulo mas é um clássico dos cursos dos programas enfim interdisciplinares é um discurso uma narrativa o quanto já foi modificado eu me lembro agora até mesmo do do Lispinguele Rosa falando que é como se fosse uma moeda de um lado tem as exatas do outro lado tem as humanas o quanto essa discussão vem mas ela não é colocada em prática isso já foi colocado aqui para todos vocês eu só fui assim registrando quanto o Snow continua sendo essa discussão eu vejo isso como vamos discutir essas duas culturas enfim em outros patamares patamares até mais regionais Paulo regionais eu falo porque o Brasil ele é tão grande em termos de território ele é tão rico ele é muito rico já dizia aí Paulo Freire então essa discussão ela tinha que ser mais envolvente dentro desses lucros por regiões norte nordeste etc e sair ali da região sudeste também do sul nossa que tem todo um poder no discurso importante e eu estou percebendo muito isso aqui eu estou no Rio Grande do Norte nesse momento e aí uma outra coisa que eu queria falar que eu achei muito interessante é a arte e ciência mas isso primeiro assim arte e ciência o quanto essa junção tem tudo a ver eu fiz alguns trabalhos com uma com uma pessoa que tem olha só como é que eu vou eu não sei nem qual é a formação dela tem que me lembrar porque a gente faz tanta coisa né mas estudamos o cérebro a análise do cérebro com com o pensamento a criatividade para não também para não pensar em arte só como criatividade ok seria uma coisa até mais além é e com a as ciências no plural e era neurociência a palavra que eu queria me lembrar a neurociência e eu fiquei gente que coisa mais interessante essa essa mistura né daria um bom samba isso e o quanto ela estava animada que os alunos essa pessoa os alunos claro que ela era uma professora da área interseplinar né então quando ela estava animada dos alunos perceberem a dimensão dessa discussão não só com a discussão do sono passou por várias discussões como a utilização da cannabis citiva para alguns casos nossa delirou e atrelado às artes atrelado às formas os os ossos da cabeça os formatos de de ouvido coisas assim e se transformando em análise para esses alunos e também em obras de arte que falavam sobre aquele objeto é diferente é mostrar o o o formato do do ouvido da orelha enfim e pensar no no que está além disso aí vem a sociedade né é interessante isso eu tenho uma proposta de pensamento para fechar essa discussão que nossa não tem fim isso aqui não tem fim mas eu tenho uma proposta que é o seguinte o que que poderia juntar isso tudo o que que poderia facilitar a utilização de diferentes disciplinas diferentes saberes em prol da sociedade eu acredito eu acredito que seja o que nós chamamos aqui Paulo de extensão universitária que é algo também nossa desprezado pela academia desprezado pela estrutura universitária e que tem o caráter né assim principal de romper as fronteiras né que existe entre a sociedade e eu vou chamar de academia para ficar mais bonitinho mas na verdade é a a extensão universitária que pode provocar que outras pessoas já devem estar pensando aqui como é que faz então para a gente fazer isso motivar as pessoas a pensar nisso não só propor mas também fazer botar a mão na massa eu acredito que seja pela extensão universitária então o FRJ está agora dando créditos às disciplinas que tem alunos fazendo participando de projetos de extensão universitária para poder fortalecer isso né então eu acredito viu gente eu acredito que seria um caminho para fortalecer essas ideias né é isso e eu agradeço muito esse espaço pena que o tempo é muito curto para uma discussão tão rica como essa e com uma plateia tão interessante viu muito obrigada obrigada Regina bom pessoal já estamos passados do horário então resta só agradecer novamente aos palestrantes agradecer os coordenadores dos programas de pós-graduação e naturalmente convidar os estudantes dos dois programas para os desafios que não serão poucos né se fazer interdisciplinaridade como já foi dito não é algo simples está cheio de emoções né há muitas coisas a serem desafiadas né na verdade o caminho disciplinar conservador é muito mais fácil né ainda estão a tempo mas se quiserem é também enfim muito interessante enfrentar esses desafios convido então agora todo mundo para nossa próxima reunião dia 28 de abril continua o colóquio CTS com o tema sustentabilidade e inovação responsável com o professor Filipe Magnappen e com Vincent Bloch de novo muitíssimo obrigada aos professores e esperamos continuar esta discussão e principalmente esperamos avançar né nesta construção bom tem vários aqui comentários agradecimentos no chat que vocês podem ver aqui e o Tiago deixou uma saudação para você porque há uns minutinhos ele teve que sair para o pediatra com a filha tá grande abraço a todos e nos vemos na próxima reunião